Olha aí, falando em trek, a nossa repórter aceitou também o desafio. Pela primeira vez, uma grande campeã de trek, ela aceitou o desafio de correr 21 quilômetros e nós temos as imagens, veja. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica e arte cores, impressão digital.